Deus, só você sabe o que passou Para chegar até aqui Toda montanha, tudo que eu atravessei Quase parei Tanto tropeço e espinho Não aguentava mais andar Deus vai, às vezes, me pedindo o caminho Que eu mesmo criei Nele vi muitas saídas Que eu tinha certeza Que era você Deus, eu corri sem cessar Quando eu cair, me erguei Me deixe entrar e ficar bem de perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi-me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar com as mãos calejadas Nelas estão toda a minha corrida Se não mereço Se não mereço Ao menos Te chamar de pai Por favor Eu só te peço Me deixe entrar e ficar bem de perto Eu só preciso Olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça Ouvi-me chamar pelo nome Eu só preciso Te abraçar com as mãos calejadas Nelas estão toda a minha corrida Se não mereço Se não mereço Ao menos Te chamar de pai Por favor Eu só te peço Te abri Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar em seu colo Te chamar de amigo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidar Me deixe aqui Olhando pra você E te ver sorrindo Todas as manhãs Poder te sentir Deitar em seu colo Te chamar de amigo Sentir o teu cuidar Oh 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 Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Vale sim, vale sim O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Olha o que o Espírito Santo de Deus diz Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar que os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar talvez a minha filho ouvinte consolar nas minhas promessas vou te acreditar que os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso vale a pena acreditar o dia está chegando e eu vou te renovar na minha presença tu vais prosperar Aleluia 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 장 Aleluia Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Com tudo que fiz o que ele quis Meus braços abertos ficarão e ainda estão assim E vão continuar até um dia vê-lo regressar Não posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem provações tem passado em tudo porque Falsos amigos por aí Com selhos vazios mas cheios de palavras vãs Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não sai da escuridão Ao novo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmãs Parece um sonho mas nem a distância engana O coração de quem ama não pode esquecer Os seus braços fracos tropeçam Seus olhos reprilham e choram Pai eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Mas nunca é tarde não sai da escuridão Ao novo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmãs Nunca é irmãs Nunca é tarde não sai da escuridão Ao novo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, pessoas certas, amigos e irmãs A primeira casa tem portas abertas Um,ongs e raciço tentar tソs 안녕하세요 Saia, کیا abre dom Pai Contra ti e contra o céu peguei Me achei de mim, me deixei levar E escravo dos meus erros me tornei Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Vi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu mal Troquei minha casa pela liberdade Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Pode-se assentar Pode-se assentar Venha, não demore Estou te esperando Aqui é o teu lugar Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Tem lugar na mesa Pode-se assentar Pode-se assentar Venha, não demore Estou te esperando Estou te esperando Aqui é o teu lugar Estou te esperando Estou te esperando Estou te esperando Tem lugar na mesa Pode ser assim Venha, não me more Estou te esperando Aqui eu venho Tenho que dar na meta Posso acenar Venha, não me more Estou te esperando Aqui eu venho Venha, não me more Eu nunca vi Injusto mendigar o pão Nem sua descendência perecer Deus sempre tem E eu escape em suas mãos Deus sempre tem Resposta ao Deus Preciso Aprender a confiar Em Deus Vitória só se alcança Pelo céu Deus sempre tem Uma saída A vitória é minha Só me resta crer O que não vai Com meus olhos naturais A minha fé Vai me dar forças Pra enxergar Além Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus De Deus De Deus Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança pela fé Deus sempre tem uma saída A vitória minha só me resta crer Porque não beijo com os meus olhos Nas ruas A minha fé vai me dar forças pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus De Deus Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Vem de Deus Te Deus Te Deus Te Deus Feito Deus Feito Deus Feito Deus Feito Deus Feito Deus No deserto No deserto No deserto No deserto No deserto Você veio ver aneio de luz Meus pecados perdoados na cruz Então dá Vou tentar Eu abri meu coração No amor Mostro Eu abri meu coração Com o amor Eu abri meu coração Eu abri meu coração Eu abri meu coração De te falar Eu abri meu coração Quando eu ouvi Eu abri meu coração Só te agradeço Só te agradeço Eu te agradeço Por toda graça Eu abri meu coração A tempestade A tempestade Eu abri meu coração Eu abri meu coração Eu abri meu coração Por toda graça Eu abri meu coração 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 Por toda graça Por toda graça Eu abri meu coração Eu abri meu coração Eu abri meu coração Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tudo que aconteceu só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Grande Deus, Ele manifesta o céu antes da igreja subir. Para o fiel não desistir, viverei. Vem na paz que excede todo entendimento. Deus não é culpado se a figueira não floresceu. Não é culpado se na vida nenhum fruto deu. O que eu colo são sementes que um dia plantei. Mas a provisão é um presente que da graça ganhei. Deus dá as alturas. Deus dá as alturas. Tudo que acontecer só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Grande Deus, grande Deus. Deus dá as alturas. Deus dá as alturas. Tudo que acontecer só coopera para o bem dos que amam esse Deus. Deus dá as alturas. Deus dá as alturas. Deus dá as alturas. Amém. 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 Se eu não consigo estender a mão ao meu irmão, aonde está Deus? Se eu não consigo fazer o bem sem olhar a quem, aonde está Deus? Se eu não consigo nem perdoar quem me ofendeu, aonde está Deus? Estava fora e a alma chora, aonde está Deus? 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 Ele é exaltado, o rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra, terra e céu, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, seu nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvarei. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado, o rei exaltado aqui. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Sempre vem lá, terra e céu, glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele está no controle. Tudo passa, mas a palavra fica Tudo muda, mas quem tem fé continua Tudo passa, mas a palavra fica Tudo muda, mas quem tem fé continua Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha No controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha No controle em tuas mãos está Ele tá no controle Ele tá no controle Ele tá no controle Ele tá no controle Ele não sai do controle Ele tá no contra Ele não sai do controle Tudo passa, mas a palavra fica Tudo muda, mas quem tem fé continua Tudo passa, mas a palavra fica Tudo muda, mas quem tem fé continua Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, só não passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, tudo passa a palavra Daquele que não falha O controle em tuas mãos está Tudo passa, mas a palavra fica 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 Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé no intercessor Que é Jesus E Ele te estende as fortes mãos Sei que há as muralhas do temor Onde intimida teu ser Expõe a tua fé no intercessor Que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Desfrido todo o mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Separar O cristão de Deus E de uma vida mais além O céu onde os temores vão Censar É intransponível esse amor O céu onde os temores vão Que Jesus tem pelos seus livros Dando o livramento Dando o templo e a dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras E de uma vida mais além As mais altas barreiras Tu irás transpor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Pois não há barreiras O céu onde os temores vão Não há barreiras O céu onde os temores vão Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência, tá bom, gente? Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Say습니다 4 Com a nova semelhança no meu canto, não é mera coincidência. Bom, se você notar alguma semelhança no meu canto ou não é mera coincidência. E deixa Jesus cantar Então vou te dizer Agora Ali foi demais E quando me encontrei Com ele A minha vida mudou Vou te dizer Adigo Não fique assim não Abra teu coração Marcos Abijaldi Marcos Abijaldi Marcos Abijaldi Marcos Abijaldi Marcos Abijaldi Só vou te dizer Agora Pra mim foi demais E quando eu me encontrei Com ele A minha vida mudou E quando eu te desejo Eu vou ter que aprender Não fique assim Não abra teu coração E deixa Jesus entrar Abra teu coração E deixa Jesus entrar E a ela E a ela E de nós E a ela E a ela Grandes provações Tens passado Em momentos Tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar E reagir Quando alguém te fere E machuca o coração O que acontece? As lágrimas Ele ouvirá Ele ouvirá O teu clamor O teu clamor O teu clamor Pra que temer Se Cristo está Se ele é teu amigo Pra que se abater Pra que ficar Assim Desse jeito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Saiba que Jesus Te consola E o sorriso Então renasce Ao nascer Ao nascer É o sorriso E jamais Descansará 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 A sua voz E o campeão Senhor E ele Ouvirá O seu clamor Pra que temer Comigo Se Cristo está Contigo Se ele é teu amigo Pra que se abater Se abater Pra que ficar Assim Desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Jesus ama você Jesus ama você Deus é teu amigo Oh maio Janta Jesus ama você Dego Pra quem temer se Cristo está contigo, se Ele é o teu amigo, pra quem te abater? Pra quem ficar assim desse jeito, ninguém é perfeito Jesus ama você Pra quem ficar assim desse jeito, ninguém é perfeito Jesus ama você Eu quero ficar assim desse jeito Ninguém é perfeito Jesus ama você Eu quero ficar assim desse jeito, eu quero ficar assim Joga nisso, joga nisso Joga nisso, joga nisso Joga nisso, joga nisso Joga nisso, joga nisso Joga nisso Joga nisso Joga nisso, joga nisso Se organizar, se organizar, se organizar, se organizar, se organizar, no seu coração Se foi assim, a sua fernura tirou uma bagunça e me organizou No fundo do poço, vencido, esquecido, sua mão me tirou E no meu ouvido, sua voção suave chegou e falou Se organizar, eu descobri que as flores da vida não podem da vida tirar o sabor Tem planta chorando, supando sorrindo, a semente do amor É me organizando que eu posso desorganizar o que for Quem foi que disse, o amor de verdade não existe Quem foi que disse, quem não é rico vive triste Quem foi que disse, que tem que morrer para ser Deus, ouça o convite Chaganize 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 No seu coração Chaganize 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 No seu coração Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava no caminho torto Sua vida era torta Um dia um homenzinho torto A Bíblia encontrou E tudo que era torto Chaganize 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 Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no meu coração Ó, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Filho, meu Deus, está no coração Filho e nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas geram Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Calando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graças a Deus Teu grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim Tua graça é o meu refúgio E isso acho que eu vou ter Maravilhoso és Maravilhoso és E assim eu sei que posso prosseguir Que mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas geram Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Calamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graças a Deus Fim, ó Deus, está meu coração E nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Calamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graças a Deus Seja alcançado pela misericórdia dele Nesta noite Existe misericórdia disponível pra você Se você crer nisso Dá um berro aí pra glória de Deus É a expressão É a expressão Do que há de pelo É a noiva do leão Seu amor eterno E fez da terra o seu jardim Pra anunciar o seu amor E quando o mal tenta impedir O leão rugir O leão rugir E se luta contra o mal Ela é corajosa Se aponta para o céu Ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor O noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender E pelo seu amor O leão rugir Ela é a expressão O que há de pelo É a noiva do leão É a noiva do leão O amor eterno E faz da terra o seu jardim Pra anunciar o seu amor E quando o mal E quando o mal tenta impedir O leão rugir E se luta contra o mal Ela é corajosa Se aponta para o céu Ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor O noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir 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 Música Só há um caminho, só uma verdade E a resposta pra vida é Cristo Pra quem anda sozinho e não conhece a verdade A resposta pra isso é Cristo Só Ele é Deus e o resto é baal Não existe mal que possa resistir Só Ele é Deus e não há outro igual É sobrenatural o que Ele fez em mim Ele é a luz em meio às trevas Paz em meio à guerra Força na fraqueza Torre forte, poderoso Ele é a luz no fim do túnel Paz pra esse mundo Jesus Só há um caminho Só há um caminho, só uma verdade E a resposta pra vida é Cristo Pra quem anda sozinho e não conhece a verdade A resposta pra vida é Cristo Só Ele é Deus e o resto é baal Não existe mal que possa resistir Só Ele é Deus e não há outro igual É sobrenatural o que Ele fez em mim Ele é a luz em meio às trevas Paz em meio à guerra Força na fraqueza Torre forte, poderoso Ele é a luz no fim do túnel Paz pra esse mundo Jesus 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 Amém. Luz em meio às trevas, paz em meio à guerra, força na fraqueza, corre forte e poderosa, luz no fim do túnel, a voz da estreia segundo, Jesus. Amém. 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 Ah, 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 ah 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 Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, pai, preciso crer Nas tuas promessas pra continuar Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado, pai, preciso crer Mas estou cansado, pai, preciso crer Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só tua presença, pai, preciso crer Só tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Vale sim, vale sim O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Olha que o Espírito Santo que Deus diz Você devia se alegre Você devia se alegra Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Que os sonhos de Deus são maiores que os seus Tão grandes que nem pode imaginar Talvez a mim, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Que os sonhos de Deus são maiores que os seus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Aleluia O dia está chegando e eu vou te renovar Ontem deixou sua casa sair pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficarão E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Não posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem provações tem passado E tudo porquê Falsos amigos por aí Conselhos vazios mas cheios De palavras vãs Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Parece um sonho Parece um sonho Mas nem a distância Engana O coração De quem ama Não pode esquecer Seus braços fracos Tropeções Seus olhos Rebrilham e choram Vai, eu sei que Errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs Nunca é tarde não Sai da escuridão Ao novo dia Nova manhã A mesma casa tem Portas abertas Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs sagre Amigos e irmãs Amigos e irmãs Não quero deixar Até a próxima Pai Contra ti, contra o céu peguei Me enchei de mim, me deixei levar E escravo dos meus erros me tornei Troquei minha casa pela liberdade vão Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Vi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu mar Troquei minha casa pela liberdade vão Tentando me encontrar eu me perdi E quando eu pensei que era o fim ali Ouvi a tua voz dizendo assim pra mim Tem lugar na mesa Pode-se assentar Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu mar Aqui é o teu mar Tem lugar na mesa Pode-se assentar Pode-se assentar Venha não demore Estou te esperando Aqui é o teu mar Estou te esperando Estou te esperando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te luga na mesa Pode-se assinar Venha, não demore Estou te esperando Aqui eu venho Tenho dada a meta Pode-se assinar Venha, não demore Estou te esperando Aqui eu venho Eu nunca vi Luz tomei Ligar o pão Nem sua descendência A perecer Deus sempre tem O escapo em suas mãos Deus sempre tem Resposta ao teu Preciso aprender A confiar em Deus Vitória só se alcança Pela fé Deus sempre tem Uma saída A vitória é minha Só me resta crer Porque não vejo Com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças Pra enxergar Além Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus De Deus De Deus Preciso aprender A confiar em Deus Vitória só se alcança Pela fé Deus sempre tem Uma saída A vitória é minha Só me resta crer Porque não vejo Com os meus olhos naturais A minha fé vai me dar forças Pra enxergar Além Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra Vem de Deus A última resposta Vem de Deus Deus Eu vou descansar Eu vou descansar Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã Nas mãos de Deus A última palavra A última palavra Vem de Deus A última palavra Vem de Deus Vem de Deus Deus Eu vou descansar Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus A última palavra vem de Deus A última resposta vem de Deus Vem de Deus De Deus De Deus Vem 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 de Deus Do deserto vaguei me escondendo da sorte Nunca acreditei que o destino é tão forte Você veio ver aneio de luz Meus pecados perdoados na cruz Então tá, vou tentar Eu abri meu coração Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Quando Ele enfim chegou Me fez sorrir E tirou a escuridão que havia dentro de mim E mostrou que a vida Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus da sorte nunca acreditei que o destino é tão forte você veio veraneio de luz meus pecados perdoados na cruz então dá vou tentar eu abri meu coração pro amor entrar quando ele enfim chegou me fez sorrir tirou a escuridão que havia dentro de mim mostrou que a vida é melhor assim assim eu abri eu abri meu coração do amor eu abri entrar quando ele enfim chegou me fez sorrir E tirou a escuridão que havia dentro de mim E mostrou que a vida é bem melhor assim E mostrou que a vida é bem melhor assim Hoje acordei com a intenção de te falar tudo o que eu ouvi E percebi você fazendo a mim Sem mero ser me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só tropões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Só te agradeço Canta Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Sem o merecer Eu te agradeço Mas sei que um dia me escolheu Entretou tudo o que era seu E me fez viver Hoje acordei com a intenção De te falar De te falar tudo o que eu vi E percebi você fazendo a mim Sem merecer Me dando de melhor A tempestade se passou Quando eu ouvia só tropões Brilhou o sol tão lindo e me aqueceu Depois da chuva que me encharcou Depois da chuva que me encharcou Eu te agradeço Eu só te agradeço Eu te agradeço Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Se eu mereceu Eu te agradeço Você que um dia me escolheu E entregou tudo o que era seu E me fez viver Eu te agradeço 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 Por toda a graça que me deu Todo o amor que ofereceu Todo o amor que ofereceu Eu te agradeço 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 Tchau, tchau.